Bem, nós estamos no quinto módulo da série de vídeos Python para manipulação de áudio e música experimental Esse é o segundo vídeo do módulo, no primeiro a gente viu em linhas gerais o que está sendo abordado E o que foi abordado até agora, para a gente se situar Agora, nesse vídeozinho em específico, a gente vai dar uma olhada no NumPy A definição padrão do NumPy é que ele é um pacote externo para manipulação de vetores multidimensionais A gente vai ver o que quer dizer isso, nome pomposo e estranho, embora correto A gente vai ver que na verdade é uma coisa muito simples Em geral essas coisas são coisas simples, dá um nome diferente para saber exatamente o que é e beleza Mas a gente vai ver o que é O SciPy é um conjunto de ferramentas, toolbox, caixa de ferramentas Que usam o NumPy O SciKits é parte do SciPy, o AudioLab é um Scikit O AudioLab a gente então usa para fazer I.O. de áudio Por exemplo, a gente pega um arquivo de áudio e transforma ele em um vetor E aí faz as manipulações que a gente precisar ou o que a gente quiser O NumPy então a gente usa para toda a parte de manipulação numérica Que a gente for fazer com áudio Basicamente toda ela a gente faz com o NumPy Acho que vale a gente mostrar Rapidinho o que dá para fazer Eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte Assim fica mais fácil para ver no vídeo Então é o seguinte Import NumPy é Zen Assim a gente importa o NumPy em vez de usar NumPy ponto NumPy a gente usa N ponto Certo, a gente só está definindo um outro nome no NumPy Que eu, geralmente o que se faz, eu também A gente usa um nome mais curto para ficar mais fácil E como eu estou usando o IPython Que é uma shell legal do Python Eu escrevo N ponto Aperto o Tab E vejo todos os objetos que tem dentro Você vê que tem um monte de cores Então A gente vai ver alguma coisa aqui Mas não se esqueçam de que o legal é sempre você estar em contato com a comunidade Se não quiserem me escrever pessoalmente Escreva para a lista do NumPy A lista do NumPy é em inglês Eu não sei se tem uma comunidade aqui no Brasil Mas de qualquer jeito pode me escrever Tem mais gente também que usa NumPy bem E poderia estar ajudando aí No caso de qualquer dificuldade Porque as vezes é difícil de achar qual objeto que faz o que você está querendo Mas bem Então ele tem vários objetos dentro dele Vários deles são para números Por exemplo, a gente pode fazer um log Na base 10 De, vamos ver, 12 Aí ele faz, ele devolve o nosso cara Então ele tem tudo quanto é função de numérica Comum, cosseno, números complexos Você faz tudo com evolução Você faz tudo quanto é maluquice A gente vai ver direitinho o que nos interessa disso O principal é o seguinte É, acho que dá para Ele está chamando o Fortran Para fazer essas coisas Então ele é muito mais rápido do que você fazer Com a biblioteca padrão do Python E o principal é que você vai lidar com vetores Que você tem todos os elementos do mesmo tipo Vou mostrar o que eu estou querendo dizer com isso Acho que fica legal assim Quer ver? Range, 10 Você tem de 0 a 9 Você tem o B Range, 10 a 20 Opa E o nosso B é de 10 a 19 Se eu quiser somar o A com o B Eu posso tentar fazer assim E eu vejo o que acontece É que ele concatena os dois Então, para eu somar elemento a elemento E guardar em algum lugar Eu tenho que fazer, por exemplo, uma lista Vazia Aí eu tenho que iterar For I In Expand Prend A C.append A I Mais B I Certo? Então Eu fiz certinho O A E o B E aqui eu tenho a soma dos dois 10 mais 0 1 mais 11 2 mais 12 3 mais 13 14 mais 4 E vai indo No caso do P Olha a diferença Eu vou definir esses vetores Vamos chamar de A N.A Arrange 10 BB Igual a N.A Arrange De 10 a 20 Eles são análogos ao A e B Que a gente tinha feito antes Ele é de 0 a 9 E de 10 a 19 Aí eu somo o A com o BB Assim Eu somo direto Ele já faz o elemento a elemento Por quê? Porque isso é usual Quando você está fazendo manipulação numérica Outra coisa usual É que você vai querer dividir Por exemplo, eu quero o A E quero dividir ele por 2 Certo? Então Dois pontos pra ele fazer Conta de ponto flutuante Ou o BB Quero dividir ele por 4 Se eu pegar o B E dividir ele por 4 Ele nem sabe o que fazer O que você está querendo me dar uma lista E mandar eu dividir a lista por 4 Isso O principal motivo é que é o seguinte Eu posso pegar o B O quarto elemento O quinto elemento de B Vai E dizer que ele é Uma string Aí eu vou dar uma olhada no B No meio desses números todos tem uma string Então ele não é uma Estrutura de dados Dedicada pra você lidar com Consequência de valores Do mesmo tipo Igual a uma array Igual a um vetor Desse tipo Eu posso pegar o BB também E levar ele ao quadrado Ele leva ao quadrado na hora Terceira potência Isso faz muita diferença Pra gente lidar também Com Porque a gente lida Com muitos elementos Por exemplo A Ele é igual a N.arrange Vamos fazer um milhão De elementos Um, dois, três Um, dois, três Então ele, opa Ele vai de zero Até Novecentos e noventa e nove Mil, novecentos e noventa e nove Certo Vamos pegar o B BBB Igual a N.arrange De um milhão Até dois milhões BBB Certo A gente pegou a A Soma Com o BBB Ele fez uma soma De um milhão De elementos Rapidinho Sem problema Chamou o Fartran Pra fazer isso Isso aí nem pensou A gente pode até medir O tempo que ele demora Pra fazer isso Tá em A mais BBB Então Ele tá demorando Entre 20 e 40 milissegundos Pra fazer Essa soma De um milhão De elementos Até que bastante Eu não sei se eu tô Coocupado Que eu tô rodando Outras coisas E tô gravando Ao mesmo tempo Mas eu esperava Que ele fosse mais rápido Mas de qualquer forma É isso aí Isso daqui Imagina você lidando Com essa soma De elementos Fazendo um loop Pra cada um Dos um milhão De elementos E a cada loop Ele vai checar O tipo De cada um Pra saber Como ele vai fazer A soma Então Não tem nem comparação E você pode Atribuir automaticamente O CCC Ele já é O soma É Eu acho Que Que é isso Agora No próximo vídeo A gente vai ver Aqui a utilização Que é A IO com Audio Lab A gente vai ver Uma técnica Que chama Lookup Table Que é pra você Lidar com formas de onda Sem precisar fazer Muito cálculo E pra você Investir com formas de ondas Arbitrárias A gente vai ver Análise espectral Forria e Wavelets E é isso Aí vamos dar uma olhada No OSC E acabou Essa série de vídeos Beleza Que coisa Me inscreva Aqui Vamos pro próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau